Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje estou aqui de luvas pretas porque hoje eu vou fazer a aplicação da cauda de fumo em uma planta que eu estou cuidando dela porque está com coxunilhas. E eu vou estar ensinando para vocês, está passando a maneira como eu faço essa cauda aqui, tá? Essa é a que eu tenho pronta, vou estar fazendo uma nova porque aqui tem meio pouquinho, já está terminando. E vou estar fazendo a aplicação com vocês também, então assiste o vídeo até o final que tem bastante dicas, tem coisas importantes aí para estar passando para vocês, tá? Vamos lá. Bom, primeiramente eu vou passar todos os ingredientes que você vai estar utilizando, mas cada um tem a sua etapa, tá bom? Você vai utilizar fumo, fumo desfiado, é 30 gramas, tem um pacotinho de 30 gramas, tá? 200 ml de água, 150 ml de álcool, o álcool mais forte que você tiver aí, que você encontrar, este aqui está nesse recipiente porque é álcool de posto. Funil, funil, sabão, aqui eu tenho um sabão de coco, isso aqui a gente vai usar só lá na frente na hora da aplicação, tá? Um sabãozinho de coco, um sabão neutro, eu utilizo sabão de coco. Uma peneirinha e um recipiente com tampa para você estar preparando a sua cauda para ficar aqui, tá? Eu gosto de fazer nesse aqui, mas esse aqui está ocupado com o que eu vou estar utilizando hoje. Como eu disse, tem vários processos, várias coisinhas que tem que fazer antes, tá? Então, primeiramente, vamos estar colocando todo esse fumo aqui dentro do seu recipiente, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui e depois eu volto. Gente, enquanto eu vou colocando aqui, fazendo a sujeira, por quê? Porque se for um vidro assim, é muito mais fácil para você colocar do que uma garrafinha dessa, né? Então, você vai fazer bastante sujeira, então, por isso é importante a luva. Eu quero falar para vocês que isso aqui é muito, muito bom, tá? Só que, como eu disse, isso aqui é um inseticida, assim, ótimo. Mas você tem que, o quanto antes você começar a eliminar essas pragas, melhor, tá? Eu estava com um problema com uma Francesco, um Francesco Balde, estava lindíssima. E o que eu fazia? Eu removia as coxonilhas uma por uma, fazia uma limpezinha e para mim estava tudo bem, tudo ok. Quando eu fui ver, já não ia mais para frente, estava toda detonada. Fiz a calda de fumo, demorou para ficar pronta, né? Leva uns cinco dias aí para ficar pronta, viu, gente? E, olha a arte da pessoa. Então, eu vou, eu utilizei, só que assim, eu utilizei, já era tarde demais. Por quê? Porque a planta já estava bem comprometida e eu não tive paciência para esperar ela se restaurar. E fiz a decapitação e replantei. Quando eu fui mexer na terra, eu vou deixar o vídeo aí para vocês. Daí, gente, eu apliquei em volta da terra também, só que aí não teve jeito, estava me incomodando demais e eu fui replantar, né? E olha aqui a quantidade de ovinhos que tem, que dá para ver, mas eles estão todos secos, ó. Foi muito bom, ó, muito bom mesmo. Mas já estava me incomodando o aspecto da planta, ó. E eu acabei, eu vou aproveitar esse aqui ainda. Eu acabei retirando e vou replantar em outro vaso, porque eu vou descartar, porque estava, tinha muita, muita mesmo. Então, não deixe chegar nessa situação, não. Já usa, já usa o, o, a calda de fumo ou qualquer outra coisa que você tiver aí, tá? Não deixa chegar nisso aqui, não, ó. Ó, são ovinhos, matou até os ovinhos, ó, estão secos. E é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Então, como vocês viram, é, os ovinhos ficam todos depositados. Você acha que está só na planta, só na folhinha, tal, e não, está na terra, está por tudo. Então, você pode estar fazendo a aplicação na terra, colocando em volta do vasinho também, tá? Depois eu vou ensinar para vocês. Vou terminar minha sujeirinha aqui e já, já eu volto. Prontinho, feito isso, ó, já está todo aqui, eu vou colocar água, 200ml de água, não precisa ser água fervida, não precisa ser água quente, nada, tá? Porque isso aqui vai ficar, ó. Você vai deixar aqui, foi 200ml mesmo? Sim, tá certo. Você vai deixar, você vai tampar agora, misturar. Tá vendo? Ah, lógico, né? Desculpa, gente. Ó, você vai deixar essa solução no local, no local escuro, por dois dias ou três. De dois a três dias, está bem tampado num lugar escuro. E se você quiser colocar no saco preto também, ou num recipiente preto, se você tiver escuro aí, é melhor para não perder as propriedades do fumo, tá bom? Passados dois dias, daí a próxima etapa. Agora, passados dois dias, dois ou três dias, você vai estar colocando 150ml de álcool. Vamos lá. Eu vou colocar aqui primeiro, né, para medir, 150ml. E vou passar aqui para misturar aqui junto. Fazer meio rapidinho, para não ficar um vídeo muito longo, porque, gente, isso é um processo longo mesmo, tá? Ó, pronto. Feito isso, novamente, a gente vai tampar. Dá uma misturadinha. Deu uma esquentada. Vai explodir? Não vai. Vai ficar mais dois a três dias guardado no local escuro, novamente, e bem tampado. Mais dois dias. Dois a três dias, tá? Guardadinho. Agora, como eu já tenho... Aí, terminou. Agora, depois que ficarem os dois dias guardados, você já pode utilizar. Mas, como que você vai utilizar? Eu tenho a minha pronta aqui. Ó. Eu vou estar passando a maneira como eu utilizo, tá bom? Vamos lá. Bom, agora, para estar fazendo a diluição, para estar fazendo o preparo para a aplicação, você vai estar utilizando 50ml dessa solução para um litro de água. Para cada litro de água, 50ml dessa solução coada. Você só vai coar quando você for utilizar. Você coa o tanto que você vai preparar e depois você guarda novamente aqui. Da maneira que está aqui, você volta para o lugar escuro e guarda. Eu vou estar preparando aqui 500ml, bem pouquinho, só porque eu vou fazer uma aplicação em duas suculentas que estão com probleminha. Então, eu vou estar preparando a metade somente. Aqui, eu tenho já a água com o sabão. O sabão, ele serve para estar fixando melhor a cauda, tanto na planta, né? Na folha, quanto no inseto. E mata, viu gente? É muito, muito bom. Mata mesmo. Seca o inseto que é potente. Quanto de sabão você vai utilizar? Um pouquinho assim, ó. Ainda é muito. Sabãozinho de coco. Ó. Um pouquinho assim. Tá? Ainda é muito. Pode ser um pouquinho menos. Só para dar um... Uma liga, né? Então, é isso. Aí, você vai misturar o sabão com a água. Vai coar a soluçãozinha. Vou estar coando aqui a quantidade que ela está colocando. Quando eu conseguir abrir, eu volto. Só. Será que fui eu que fechei isso? Bom, vamos lá. Eu vou coar aqui, ó. Opa, foi muito até. Ó. Eu vou colocar... Tá vendo? Esse tanto aqui, aqui nesse 500ml de água. Eu acho que eu vou colocar menos, porque deu muito. Ó, que diferença. Vai ficar assim. Depois você coloca no seu borrifador. E vamos lá borrifar nas plantinhas. Tem que dissolver bem, viu? O seu sabão. E se passar alguma sujeirinha pela peneirinha, você coa novamente na hora de colocar no borrifador, pra não entupe seu borrifador, tá? Eu vou estar coando novamente. Agora eu vou voltar com vocês já fazendo a aplicação. Gente, agora pra eu estar fazendo a aplicação é muito fácil, tá? Eu estou com essa suculenta aqui, ó. Você está vendo essas folhinhas murchinhas assim, ó? É que ela não está muito legal, não. Esse aqui, ó, tem algumas... Eu não sei se vocês conseguem ver aqui ainda, ó. Não sei se dá pra ver. Eu vou estar fazendo a aplicação nela novamente. É muito simples, ó. É só borrifar. É filmar e fazer um pouco difícil, né, gente? Ó. Pode estar aplicando sem dó. Não vai matar a sua plantinha, tá? Não vai matar. Você fizer a diluição certinha. Você tem que ter a certeza, sim. Você tem que fazer isso no final da tarde, na hora que não está mais sol, que a sua plantinha não está quente. Por quê? Porque você pode manchar. E eu fiz isso. E olha o que aconteceu. Aconteceu aqui, ó. Deixa eu ver se foca aqui. Ó, aconteceu isso. Então, por quê? Porque estava quente, estava no sol. Ela está muito bonita, apesar disso. Olha só, está com flores. Mas você pode fazer a aplicação assim mesmo. Nas suas hortaliças, nas suas frutíferas, suculentas, roseiras, ó. Pode aplicar nela toda. Ó. E a... Como vocês viram no vídeo, pode ser que esteja na raiz. O problema também. Você pode estar, ó, aplicando na raiz ou despejando um pouquinho em volta do vazio. Tá bom, gente? A aplicação é essa. Você pode estar realizando a aplicação três dias seguidos. Depois, a cada quinze dias, se você ver que estão voltando. Mas provavelmente já estarão todas mortas, tá? Então, é isso, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava passar essas informações pra vocês. Eu acho que agora dá pra ver aqui, ó. Que tem algumas coxunilhas aqui. Tá, pessoal? Muito obrigada por ter assistido até o final. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? A sua plantinha, ela vai ficar um pouquinho manchadinha? manchadinha, ela vai. Mas depois, com o tempo, sai, tá bom? Não precisa ter medo, não. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até o próximo vídeo.